Música Saudações e complicações Saudações e complicações, queridos amigos Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Hoje aqui no GMT-3 a gente tem um review E de uma marca que provavelmente você nunca ouviu falar Ainda bem, existem marcas mais desconhecidas Que buscam exatamente por isso Entregar aí um produto de qualidade E buscar o seu lugar ao sol Entregando aí relógios com uma qualidade muito legal E faz parte desse time A Revue Thoman Uma marca suíça Hoje aqui no GMT-3 E o interessante dessa marca É que, levando em consideração o relógio Que nós vamos conferir no review de hoje Você vai ver um relógio que tem um estilo Pilot muito legal E também um preço bem convidativo Você vai pagar nesse relógio aqui Um relógio com máquina ETA Uma máquina, um relógio mecânico Com estilo Pilot Você vai pagar aí muito menos do que alguns Seiko Por exemplo E é a história do Airspeed Mas antes de falar um pouquinho da história da Revue Thoman Para você se situar Essa marca é de 1853 Uma marca aí bem mais do que centenária E uma história muito legal Porque eles começaram com um propósito muito nobre Nessa época, lá pelos idos do século XIX Meados do século XIX As ferrovias começavam a diminuir as distâncias entre as cidades suíças E, consequentemente, melhorando bastante o fluxo de pessoas E, é claro, melhorando também o fluxo de capital Diminuindo as distâncias, as empresas ficando cada vez mais próximas Isso nas cidades que eram atendidas pelas ferrovias Em detrimento das que não eram E é o caso da cidade onde a Revue Thoman foi fundada A cidade de Valdemburg, na Suíça, não contava com nenhuma estação ferroviária E isso levou a sua mão de obra a ficar ociosa Ou seja, começou a ter desemprego na cidade de Valdemburg E aí, em 1853, para aproveitar essa mão de obra ociosa Foi criado a Sociedade de Orologia de Valdemburg Que é aí o pontapé inicial para a Revue Thoman Em 1859, Gedeon Thoman assume essa empresa E aí sim, a gente já começa a ver o sobrenome da Thoman Nos relógios da Revue Thoman Muito bacana esse começo de história Muito nobre esse começo de história da Revue Thoman Um grande salto para a Revue Thoman foi em 1916 Quando eles começaram a produzir instrumentos de voo A Força Aérea Suíça e outros países Começaram a adquirir instrumentos da Revue Thoman Para colocar em seus aviões E em 1936, aí mais um grande salto Onde a Revue Thoman também passa a fornecer Para muitos outros fabricantes de aviões Aí os seus instrumentos de voo E no relógio de hoje que a gente vai conferir aqui O Revue Thoman Airspeed A gente confere muito desse DNA da Revue Thoman Ligado à aviação E é o relógio que a gente vai conferir agora Quero agradecer ao meu amigo Oscar Duque Que enviou esse relógio aqui Para que a gente pudesse fazer esse review E se você curte relógios nessa linha Bons relógios de entrada Eu aconselho você a se inscrever no Instagram do meu amigo Oscar Que eu estou sempre por lá paquerando as máquinas que ele coloca à venda Muito obrigado meu amigo Oscar E agora sim, a gente vai aqui para a mesa Conhecer o Revue Thoman Airspeed Bora lá O que nós temos aqui é um relógio com claras inspirações aeronáuticas Nós temos um mostrador que simula aqui os instrumentos de voo Com uma perfeição muito legal Já de imediato a gente nota aqui o formato dos ponteiros Totalmente parecido ali com os ponteiros dos instrumentos de voo Mas vamos deixar para falar um pouquinho disso daqui a pouquinho Vamos conhecer as medidas do nosso carinha aqui Que a gente tem um relógio de 40.5 milímetros Ele tem 11.5 milímetros de altura E uma distância entre pino de 45 milímetros Ele é todo feito em aço inox Ele vem com esse bracelete aqui Embora eu não ache aqui esse bracelete muito legal Esse relógio com uma pulseira em couro Fica muito bonito Mas é um bracelete em inox com elos sólidos Contando aqui com o fecho de segurança Tem também ali o logotipo da Revue Thoman E um micro ajuste em cinco posições Um bracelete bem robusto e bem confortável Nós temos aqui um relógio com uma caixa feita totalmente em aço inox Com um acabamento escovado Nós temos uma coroa em que ela não é rosqueável Nós estamos falando de um relógio Pilot Mas que conta aqui com o belo logotipo da Revue Thoman Na parte de trás do relógio Nós temos aqui um belo caseback E que já chama a nossa atenção pelo fato dele ser transparente Deixando à mostra esse calibre ETA 28362 O calibre ETA 28362 é um calibre mecânico automático A corda dele é bidirecional Ele possui ali a corda manual Possui também o rack Sua reserva de marcha é de aproximadamente 42 horas Ele oscila 28.800 vezes por hora Temos aqui um calibre High Beat O rotor dele conta ali com a decoração Com o nome Revue Thoman e seu logotipo Ainda na tampa traseira algumas informações sobre o modelo Como a sua composição em aço inox A sua safira na parte da frente E a sua resistência a 100 metros de profundidade Ou 330 pés Um caseback realmente muito bonito Que deixa a mostra aí as entranhas Desse 28362 Do outro lado desse caseback Onde a gente tem aqui essa bela safira Com tratamento anti-reflexo Ela cobre aqui o mostrador Que é onde a gente encontra As principais características desse relógio Nós temos aqui um relógio no estilo Pilot Ou seja, ele é totalmente voltado para a aviação Traduz-se nisso Uma excelente legibilidade Com fontes de fácil visualização Você numa visada bem rápida Você consegue enxergar aqui as horas De uma maneira bem simples Bem rápida e bem fácil Como eu disse Os ponteiros desse relógio simulam Ali os ponteiros que a gente comumente Encontra nos instrumentos de voo E isso daí também dá aí um excelente contraste Na cor branco ali com o fundo preto fosco E você realmente enxerga ali as horas Bem rapidinho nesse relógio Um detalhe interessante que esse relógio possui É a complicação de pointer date Eu fiz um vídeo falando sobre essa complicação Depois você dá uma conferida aqui Para mais informações, mais detalhes Mas a data desse relógio Ele não é apresentada numa abertura Como a gente costuma ver Tradicionalmente nos relógios Nós temos aqui um ponteiro específico Que aponta ali para a data Bem na borda mais externa Ali do mostrador do relógio A princípio a gente pode confundir Esse ponteiro com a complicação GMT Mas não, nós temos aqui A complicação de pointer date Com um interessante detalhezinho Laranja ali, bem chamativo É a única parte, digamos assim Do relógio que quebra Que foge um pouquinho Do tradicional preto e branco Que a gente tem nesse mostrador Esse relógio ele possui Uma excelente luminosidade Aqui na ausência de luz Contando aqui com o Superluminova Numa aplicação bem, bem legal E os números também contando aqui Com essa aplicação Realmente um relógio de uma visualização Mesmo na ausência da luz As informações são bem fáceis De você visualizar Graças ao Superluminova Ali na posição das 12 horas Nós temos o nome Revue Thoman Junto com o seu logotipo E na parte de baixo O nome do modelo Airspeed X Large Já que esse modelo aqui Ele conta com 40 milímetros E alguns modelos da linha Possuem aí um tamanho Um pouco menor E também ali a inscrição Que trata-se de um relógio automático Esse foi o Revue Thoman Airspeed Aqui no GMT-3 Um Pilot muito legal Que você encontra também Por um preço bem interessante Como eu disse Esse relógio O preço dele Ele é um semi novo Mas você encontra esse relógio Girando em torno aí de 3 mil reais Que é um relógio suíço Com uma máquina ETA Custando aí Menos do que alguns Seiko Por exemplo Usando é claro o Seiko Como referência Um excelente relógio Porte muito bonito Você utilizando ele Com uma pulseira em couro Fica realmente muito legal Eu sou apaixonado por Pilots E esse relógio aqui Me surpreendeu Pela beleza dele O Revue Thoman Airspeed E anota pra esse carinha aqui Olha A pena é que a gente Não tem essa marca Oficialmente no Brasil Pra que a gente tenha Aqui uma assistência técnica Uma garantia Mas Enfim É um relógio Muito legal Que com certeza Com uma manutenção Uma manutenção preventiva Você vai ter relógio aqui Por muitos anos Esses ponteiros dele São sensacionais A partir de trás Do ponteiro de segundos Tem também aqui Um contrapeso Com uma bolinha ali Eu achei muito lindo Simula também O efeito ghost Que a gente viu No Alsta No Nautoscaf Então Dá aquela semelhança Realmente do ponteiro Tá flutuando Aqui no mostrador Um relógio Muito bonito Minha nota pra esse relógio É uma nota 9 Muito bom Realmente se a gente Tivesse a marca Oficialmente representada Aqui no Brasil Ia ser muito difícil De não dar um 10 Pra essa máquina aqui Além é claro Do preço dela Desse relógio Um preço muito bom Já conhecia Revutome Eles tem outros modelos também Alguns parecidos ali Com o Moonwatch O Speedmaster Tem uma linha parecida Com o Breitling Também E são relógios Que você compra Mecânico automático Com o Valjur 7750 Por 800 dólares Então só aí Você vê Que realmente Tratam-se de relógios Com um custo-benefício Bem legal Eu coloco essa marca Junto com os Tissot Que são suíços de entrada Mas esse daqui Você tem a opção ali De ir buscar Alguns modelos Mais aeronáuticos Digamos assim Como a gente não encontra Nos modelos Tissot É meus amigos O que vocês acharam Do Revutoman Airspeed Eu achei Um relógio Simplesmente sensacional Uma presença de punho Muito legal Esse relógio possui É claro Estilo Pilot É icônico E a gente tem aqui Um excelente relógio Com um excelente Custo-benefício Se considere Tornar-se um membro E apoiar A nossa produção De conteúdo Se você não é um inscrito No canal Se inscreva Nos acompanhe também No nosso Instagram Se inscreve no Instagram Do Oscar também Que eu tenho certeza Que você vai encontrar Muita coisa boa por lá Ah, e eu não falei Para você o relógio Que eu estou utilizando hoje Eu estou utilizando O Cássio G-Shock GBD-H1000 A família aí G-Squad Da Cássio Review Essa semana Dessa máquina Que é superlativa Em todos os sentidos Que um relógio Pode ser superlativo Sensacional esse relógio Sensacional Review Essa semana Dessa máquina Um grande abraço Que Deus possa te abençoar Sempre Cada vez mais E a gente se vê No nosso próximo vídeo Tchau, tchau